Música Companheiro de treinos de Gilbert Durinho, o campeão dos meio médios Camaru Usman avisou se Tyron Woodley não chegar afiado no ponto, ele terá uma noite muito ruim pela frente. E o que a gente viu na luta principal do Fight Night Las Vegas não foi apenas a maior vitória da carreira do brasileiro, e sim um verdadeiro massacre. Ouso dizer que nem o próprio Usman tratou o ex-campeão dessa forma, e nem o campeão mundial de kickboxing Stephen Wonderboy Thompson aterrissou golpes tão contundentes. Durinho, que há pouco mais de 300 dias era um peso leve dependendo pesadamente do jiu-jitsu, deu dois knockdowns e aplicou duas quedas no Wrestling All-American. E é impressionante demais notar que num período tão curto, ele evoluiu a ponto de tirar a invencibilidade de 20 lutas de Alexei Kunchenko, dominar Guna Nelson, nocautear Demi Amaya, e fazer isso com Woodley na sua primeira luta de 5 rounds. O nível de atuação visto hoje é de um campeão mundial, diria que um dos 3 melhores brasileiros em todo o MMA. E a ousadia de quem praticamente implorou por essa luta, botou a cara, quando o Leon Edwards estava preso na Inglaterra e Kobe Covington estava destreinado, também foi vista dentro do octógono. É sabido que o Woodley não funciona tão bem quando é pressionado. Adversários com ritmo, intensidade e volume de jogo altos costumam levá-lo à fadiga cedo. Mas tem uma armadilha aí, a sua mão direita é das mais pesadas e precisas. Jaren Till, por exemplo, partiu pra cima desde o início e foi deitado. A mesma coisa pro Rob Loller, então tem que ter coragem. E Durinho não só teve, como também teve uma vantagem física. Na primeira colisão entre eles, entendemos que o brasileiro menorzinho e 5 anos mais jovem também estava bem mais rápido. Um upper furtivo, curto, derrubou Woodley logo nos primeiros minutos. E a partir dali, o gringo ficou assustado. Porque é impressionante o peso que reside nas mãos do brasileiro. Ele consegue gerar muita força com pouca amplitude de movimento. E essa é uma habilidade rara nessa divisão. Outra coisa que chamou a atenção foi como a mão da frente à esquerda, geralmente em forma de cruzado, entrava com muita facilidade no Woodley. E tá aí a mágica vista hoje. O Woodley que fez boa parte do seu último campe na Tailândia, focando no Muay Thai, sendo que ele passou boa parte da carreira treinando com o Duke Rufus, campeão mundial de kickboxing, foi tirado pra pangaré em pé como nunca antes. E detalhe, no quarto round, o americano ainda foi salvo pelo gongo, porque o brasileiro tinha uma guilhotina encaixada. E esse verdadeiro show que pode catapultar o brasileiro à primeira posição do ranking, lugar que o Woodley ocupava, só é possível graças a um gerenciamento de carreira irretocável. O cara comia o pão que o diabo amassou pra bater 70 quilos, precisava de meses pra chegar na marca. Decidiu então migrar pra categoria até 77 quilos, mesmo de repente estando em desvantagem física contra alguns tops, pra poder bater o peso mais fácil e abraçar oportunidades que se apresentassem. Em suas duas primeiras lutas, nessa divisão, foi chamado como substituto, em cima do laço, porque não tinha mais ninguém. E pra essa aqui de hoje, ele era a terceira opção. Mas é aquele negócio, né? Quem quer, quer. O cara treina praticamente todos os dias do ano, e o resultado tá aí. Agora, pra tirar nota 10 hoje, ele ainda precisava acertar no discurso pós-luta. O ideal, claro, era evitar um passo atrás, o alto custo e baixo benefício representado por Stephen Wonderboy Thompson ou até Leon Edwards. A real mesmo é que com essa atuação, Durinho já deveria ter carimbado o Tyrell Shot. Afinal, as vitórias sobre Tyron Woodley e Damian Maia deveriam falar mais alto do que as vitórias sobre Nate Diaz e Ben Ashken, ou não. Mas aí tem todo o lado comercial. Enquanto Usman versus Jorge Magidal for uma possibilidade, é isso que o UFC vai perseguir. Aí, nesse caso, o Durinho deveria ser agraciado com o seu pedido logo após a vitória sobre o Demian Maia, Kobe Covington. E, mais uma vez, ele não desapontou. Já tava com o discurso todo na ponta da língua e dito em bom inglês. Eu amo o campeão, meu amigo Kamaru Usman. Tenho muito respeito por ele, mas eu sou o próximo. Quero lutar pelo cinturão. Podemos fazer em julho. Não tenho um arranhão em mim. Nota 10. Amigos, amigos, negócios à parte. Ele e Usman, inclusive, tem uma relação bem bacana, madura, sem ressentimentos, entendem que o duelo pode rolar. O campeão, inclusive, o parabenizou prontamente. Abre aspas. Que grande performance do meu amigo Gilbert Burns. Se mais Vidal não fechar, então, teremos 4 brasileiros com o Tyroshot em 2020. Durinho, José Aldo, Davidson Figueiredo e Paulo Borrachinha. E pra quem achava que o Durinho não tinha nenhuma condição de vencer o Kamaru Usman, depois de hoje, vai ter que repensar. E vou contar uma coisa aqui pra vocês. O Durinho vai ser zebra contra o Usman, é verdade. Mas, mão por mão, eu sou mais um brasileiro. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação irretocável do Durinho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Na manhã desse sábado, eu falei sobre a colisão, a disputa Dana White vs. John Jones, que tá pegando fogo. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. E nesse domingo, vai ter o Fala Escrito. Seria no sábado, mas o tempo não funcionou direitinho. Então, vai rolar no domingo. Eu vou falar sobre o contrato UFC vs. Riboc, que deu errado pra todo mundo. Então, fiquem ligados. Sigam também o Instagram do Sexto Round. O link é o segundo aqui na descrição. Todas as novidades do dia a dia estão por lá. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Grande abraço e até a próxima.